Como afinal a gente faz compras morando num ônibus motorhome? Fica nesse vídeo que você vai entender. E é onde afinal a gente faz compra com um ônibus casa desse. A gente vai pra Tacadão, supermercado, estilo Tacadão, né? E estacionamos lá, gente, como se fosse um carro mesmo. E aí fomos às compras, quase quebrando o carrinho do supermercado. E estar morando aqui no Nordeste, encontrar coisas que em São Paulo é uma fortuna. Por 3h19, deixa a gente meio doido, eu sou fã do Guaraná Jesus. Já foi pro carrinho junto com a lista de compra nossa aí. Tinha esse saborete na promoção maravilhosamente, mas você sabe que o Febo tem que levar um por compra, porque é o único que deixa cheiroso mesmo. Terminada a compra, a gente leva de carrinho mesmo pro motorhome, sem sacola, sem nada. Porque não precisa, a gente já deixa no próprio motorhome, já que é a casa, né? Literalmente a nossa casa vem pro supermercado. Enquanto eu gravava isso, o Vicente escapava pelo canto ali das imagens. Agora o Vicente estava fazendo uma apresentação para o segurança. Esse gato, gente, é cara de pau, mas é num nível. Buscar ele, senão o povo leva. Dentro do motorhome, vamos arrumando cada coisa no seu devido lugar. Com essa compra, a gente dura dois dias. Bom, e é assim que um ônibus motorhome faz compra, gente. Quer mais de dúvida que vocês têm? Deixa aqui nos comentários pra gente responder. E segue a Buzz Life aqui nessa rede.